Olá, senhores, sejam novamente bem-vindos ao meu canal. Aqui é o doutor Sandro Lúcio, advogado, lutando pelas causas em favor de vocês. Olha só, a gente acabou de ter uma live agora com o capitão Alberto Neto, o autor do projeto de lei 2017, que foi inserido dentro da medida provisória 936, que está para votação daqui a pouquinho, daqui a mais ou menos uma ou duas horas, a gente vai estar partindo para essa votação. Eu queria que vocês acompanhassem essa live aqui no canal, para que vocês possam ver as expectativas e tirar algumas dúvidas sobre esse projeto, sobre a votação, para que vocês possam estar acompanhando e ajudando a gente nessa luta por essa causa. Tudo bem? Bora assistir a live então? Muito obrigado! Ok, eu não estou... Não vai aparecer a minha imagem ainda aqui. Alente? Ok. Boa tarde, senhores. Boa tarde, toda essa moçada dos consignados. Boa tarde, os aposentados. Ok, não está aparecendo a minha imagem aqui. Os nossos trabalhadores da CLT, os servidores, que nesse momento de pandemia, pessoas que conseguiram manter o seu emprego, viraram um verdadeiro esteio da família. E acabaram se endividando ou precisando de algum socorro financeiro. Alente? Ok. Boa tarde, senhores. Boa tarde, boa tarde, toda essa moçada dos consignados. Boa tarde, os aposentados. Nós estamos aqui, os nossos trabalhos do PL 2017. E foi trabalhar nos bastidores, graças à mobilização das mídias sociais, de toda essa galera que está aqui, do Sisteto Fantástico. Mandar um abraço também para o pessoal do Amazonas, que hoje está aqui, está presente também na live. Nós conseguimos ganhar prioridade nesse projeto. E o presidente Rodrigo Maia incluiu, pediu para incluir o 2017 no relatório da medida provisória 936. E acabo de receber o relatório do deputado Orlando Silva, o relatório da medida provisória 936. E eu queria ler para vocês, para depois, os questionamentos. Pode ser assim? Pode. Vamos lá. Coloca aí a medida provisória que eu te mandei agora, o artigo 27. Então, na medida provisória, no relatório da medida provisória, o PL 2017 está no artigo 27. Vai aparecer para mim a lei aqui ou não? está bom. Então, já está no ponto o artigo 27? Então, vamos ler aqui. Artigo 27. isso aqui é o relatório da medida provisória 936. Para os contratos celebrados ou repactuados durante a vigência do estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º desta lei, a que se refere o artigo 1º desta lei, mantido os 5%, destinado exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio do cartão de crédito, ou utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito, fica aumentado para 40% o limite máximo fixado nos termos dos dispositivos. Aí vem, primeiro, a questão das legislações, muda o parágrafo 2º do artigo 45 da lei 8.112, que fala dos servidores. Depois, no inciso 2º, modifica o inciso 6º do artigo 115 da lei 8.213, que fala dos aposentados e pensionistas. E no inciso 3º, no parágrafo 1º, o parágrafo 2º, o parágrafo 2º, o parágrafo 5º, que é o dispositivo que vai mudar a lei 10.820, que são os trabalhadores regidos pela CLT. Então, pode até tirar, pode voltar para mim, Ale. Está concretizado a nossa luta, que era incluir o PL 2017 no relatório do deputado Orlando Silva. E daqui a pouco, por isso que essa live não pode demorar muito, daqui a pouco estou indo para o plenário, para fazer a defesa do projeto. E aí é importante escutar vocês aqui, mais uma vez, para ficar muito vivo na minha memória a importância desse projeto para os aposentados, para o país, para os trabalhadores, que nesse momento também têm uma redução de salário devido à pandemia. Então, eles vão precisar de algum tipo de socorro. ou muitos vão reduzir a sua carga horária pela metade e a outra metade do tempo ele pode ter um outro tipo de trabalho e precisa de alcançar um empréstimo fácil, de um juros baixo. Então, é isso, senhores. Nós conseguimos incluir o PL 2017 no relatório. Estou com o relatório aqui em mãos, acabei de mostrar para vocês. E agora, quero deixar a palavra para todos, questionamentos e falas. E lembrando que as falas dos senhores aqui estão na ponta, que têm acesso aos aposentados, que têm acesso aos representantes financeiros. Que essas informações eu vou utilizar nesse momento para fazer a defesa da medida provisória 936, que ela é muito ampla. Além da margem de consignável, ela trabalha também para salvar os empregos e as empresas do nosso país, que perderam com a falta de demanda. Lembrando que o trabalhador é pago na venda do produto. Se paramos de vender ou se reduziu a venda, o empresário vai ter dificuldade de pagar o seu empregado. Então, é um momento muito delicado, muito difícil. E essa medida provisória, ela é muito importante. Ela está sendo utilizada já e tem salvado milhares, quer dizer, milhões de empregos. E agora nós vamos dar mais um plus nessa medida provisória, que é acrescentar a questão do aumento de 5% da margem de consignável. Vamos lá? Dúvidas e perguntas. Vamos começar com a Yasmin, que não participou ontem. Faltou, estava na falta, na live ontem, essa gigante dos consignados. Yasmin, suas considerações. Só retirar o microfone. Habilitar o microfone. Capitão? Eu não estava te ouvindo, porque o nosso áudio aqui, ele está saindo em dois lugares ao mesmo tempo. Então, ficou uma bagunça e eu acabei não conseguindo te ouvir. Desculpa, tá? Quer que eu passe para outro, para depois você se ambientar? Pode ser, por favor. Felipe, está contigo? Fala, meu irmão. Tudo bem? Mais uma vez, obrigado aí. E falar, capitão, sobre a MP, cara, agora a gente começa a observar, né? Como é importante, cara, isso. Eu estava andando aqui na rua, aí a gente começa a reparar. Eu estava vendo nas pessoas, cara, realmente, o que a MP traz não é só a margem de 5%. O que foi falado, que o governo vai ajudar sim. Está dentro disso, né? Eu estava fazendo as contas aqui, vai reduzir a jornada de trabalho, né? E o empregado, ele vai receber mais pela sua hora trabalhada. Não é isso? Então, assim, não é só a margem de 5%. Cara, criou uma coisa, assim, é o que eu falo, é legal diminuir o salário? Não. Ninguém está preparado para isso. Mas também não pode acontecer o que eu vi hoje. Eu moro dentro de um centro comercial, tá? Então, eu rodo aqui e eu estava conversando, eu estou vendo a galera aqui, em frente às lojas, todo mundo sendo mandado embora. E essa ajuda tem que chegar o mais rápido possível. Então, não é a questão aqui, gente. Não é só, a gente está pensando que é só a margem de 5%, não. Esse MP é muito importante para manter os empregos. Então, assim, eu quero pedir aqui, mais uma vez, muito obrigado, né? Acabou ganhando uma relevância. O seu projeto, o PL 2017, criou, dando relevância, o MP 936. Então, isso foi muito legal. Às vezes, a gente não entende muito o que acontece, né? Acho que, assim, a gente não vai falar que o empréstimo é coisa de Deus, gente. Não é isso. Mas parece que Deus vai botando ali, ajeitando, para ganhar força. Esse MP foi muito importante, cara. Está sendo muito importante nesse momento. Então, eu queria pedir para a galera continuar cobrando, porque a gente está quase na hora, né, capitão? Está quase na hora. Chegou o grande dia. Muita gente falou que não ia chegar esse dia, que isso não ia acontecer. E aí, está chegando. Eu quero te agradecer aí, mais uma vez, capitão. Eu queria falar sobre isso. Sobre essa importância aí, cara, do... Eu cheguei a liberar aqui, capitão. Nossa, estava uma bagunça esse áudio. Desculpa. Ok. Vai falar, Izumi, agora? Vou, vou sim, capitão. Obrigada. Está contigo a fala. Desculpa a confusão aqui. A gente estava transmitindo pelo canal e deu uma confusão de áudio lá. Mas está tudo bem. Ao vivo é isso aí mesmo. Bom, chegou nosso dia. Todo mundo ansioso aí. Pessoal sem dormir. Gigantes do consignado. Todo mundo aí na área. E, capitão, acho que a gente nem tem como agradecer a importância disso. Acho que o Felipe já falou, né? Mas uma coisa que eu queria trazer aqui, mais uma vez, só trazendo um ponto hoje em nosso mercado. Primeiro, pedir sabedoria para os deputados que vão estar lá, para que primeiro a gente aprove, que a gente cumpra essa etapa, mas que na segunda etapa, a gente lembra que isso precisa ser efetivado, que isso precisa virar lei. Porque se, por um acaso, isso voltar, se essa... Pelo menos três anos de conseguir qualquer tipo de recurso e vamos ter aí também um mercado todo quebrado no nosso segmento. Então, a ideia é, de um modo geral, a gente está aqui mesmo, a gente está para apoiar. É um passinho de cada vez, mas queria... E mesmo... Os aposentados, nesse momento, que só está sendo voltado projetos que estão relacionados a estado de calamidade. Qualquer projeto que não tenha esse foco, ele não vai entrar na tramitação. Logo, esse momento, onde o aposentado virou o esteiro da família, o servidor, o pensionista, está precisando de um socorro nesse momento, que ele é do grupo de risco, ele precisa ajudar o familiar, ele precisa comprar, às vezes, equipamentos para a sua saúde. Então, ele ganhou essa urgência. Então, nós vamos, primeiro, nessa etapa de salvar os nossos aposentados, os nossos pensionistas, nesse momento da pandemia. E aí, já que nós já estamos com um time bem organizado, bem já sabendo o que fazer, como chegar no Congresso, como aprovar o projeto, aí vamos para a segunda etapa, de repente, conseguir até essa negociação com o governo, através de uma outra medida provisória para adequar o mercado financeiro. Eu acho que é possível, é legítimo, mas vamos focar nesse momento, que é o momento de pandemia, estado de calamidade. Nós não sabemos quanto tempo isso vai durar, mas em quanto durar, e lógico, os contratos não vão mudar. Quem fizer contrato nesse período, ele vai ser respeitado pelo tempo que for contratuado. Não, acho que isso era só importante a gente ressaltar. Recebi hoje, nossa, centenas de mensagens perguntando sobre isso, e acho que reforçar esse compromisso com o pessoal em geral é muito importante. Então, a gente tampa um buraco, tampa outro, e aí acaba resolvendo só a curto prazo. Resolve o sintoma e não o problema. E, Yasmin, conversamos muito com o Felipe sobre isso. Lembrando que empréstimo, ninguém vai pegar empréstimo para qualquer coisa. Ele tem que ter uma finalidade. Você tem que usar esse valor já que vai sair do seu salário todo mês, você tem que utilizar com responsabilidade. Você vai usar porque ou é emergente para você ou reduzir uma dívida, você está pagando empréstimo com juros de 20%, então você vai reduzir a sua dívida, então você reduz a sua dívida, ou você, de repente, vai usar esse valor para ajudar uma pessoa, um parente, ou alguém que realmente esteja precisando, é emergente, você vai ajudar, ou você vai abrir um negócio. Eu vi que eu conheci com muitos aposentados, graças a vocês, e eles dizem o seguinte, aposentado não para de trabalhar, capitão. Então, a gente precisa desse valor, às vezes, eu lá para botar minha taberna, para botar um negócio de cachorro-guente, ou um comércio, se ele é tecnológico, uma startup, quem sabe, mas lembrar que ele vai utilizar nesse momento de pandemia de maneira responsável. Isso aí, e acho que fica nosso agradecimento, então, mais uma vez, pela responsabilidade com essa medida, não só agora, mas a longo prazo, a gente está aqui para levar isso adiante também, e que todos os aposentados, a gente consiga levar esse movimento para mais causas tão importantes como essa. Hoje, infelizmente, em um estado de calamidade, mas amanhã, quem sabe, com tudo normalizado para a gente lutar com um aumento de salário legal e outras coisas bacanas, tenho certeza que o deputado continuando aí nessa cadeira tão importante vai estar do nosso lado e vai nos ajudar nessas articulações. Estamos juntos, galera, acho que na nossa parte é isso mesmo. Doutor Sandro, por favor, me ajude na parte jurídica nessa questão do estado de calamidade, o que é que você pode nos contribuir para explicar para os representantes comerciais, para os aposentados, pensionistas que estão nessa dúvida, após o estado de calamidade, o que acontece? Sim, sim. Antes de mais nada, é bom relembrar que é um prazer estar com todos vocês aqui. Olha só, nesse momento, a gente tem que observar que o que está sendo pautado realmente é aquilo que trata sobre a matéria do COVID-19 e essa calamidade pública. a medida provisória é dotada de dois requisitos para ela ter esse andamento mais rápido, que é a relevância e a urgência. O que foi feito e de forma genial? Pegar uma matéria de um projeto de lei e incluir dentro do relatório da medida provisória. Todo mundo já está ciente que a gente está batendo em cima dessa tecla há muito tempo. Só que para que essa matéria entre dentro da medida provisória, a gente tem que ter um requisito que se chama pertinência temática sobre pecha dela ser uma matéria inconstitucional. Se eu trouxer uma matéria, por exemplo, de esporte, uma matéria sobre trânsito e incluir nessa MP que trata do estado de calamidade, ela não tem pertinência temática, ela não tem correlação. Então, essa matéria, ela é, essa que está sendo pautada na PL 2017, é para proteger os idosos durante o período de pandemia. Por isso que houve essa pertinência temática, não estamos sobre qualquer risco de ter uma inconstitucionalidade nessa agregação da matéria dentro da medida provisória. Então, a gente tem esse respaldo jurídico. Entretanto, essa medida, ela tem uma vigência temporária, ou seja, durante esse período de calamidade. Se a gente estendesse, ou se a gente fugisse da matéria, ela provavelmente, a assessoria jurídica do deputado Orlando Silva negaria o ingresso dessa pauta lá dentro. Então, assim, está dentro dos conformes, está tudo perfeito, está bem relacionado. O ministro Alexandre de Moraes e também o Gilmar Mendes já deram pareceres relativo a essa possibilidade de incluir uma matéria dentro da medida provisória e que, inclusive, foi até nomeado, se a gente colocar uma outra matéria, é chamado de contrabando legislativo e seria uma inconstitucionalidade latente. As próprias comissões poderiam vetar essa entrada. Então, dentro do ponto de vista jurídico, foi perfeito esse posicionamento porque a gente ganhou tempo, porque a gente agora já está numa matéria que já está em regime de urgência, já passou os 45 dias ali, então agora é esperar o bom senso dos deputados, tanto pela PL 2017 que foi incluída e também em si pelo texto da medida provisória 936, que realmente ela traz vários benefícios. Você tem dois caminhos, entrando agora na questão do emprego, você tem dois caminhos, o seu patrão ficou em crise financeira ou ele flexibiliza para que você se mantenha no emprego ou ele te despede. Então, assim, a gente tem que realmente observar que são duas pautas justas que a gente está brigando aqui. E eu brinco sempre no meu canal que eu sou advogado, eu vou pela causa. Então, se a causa é justa, vale a pena a gente brigar. Então, pessoal, a causa é justa, vamos continuar cobrando. A gente está bem pautado nos termos jurídicos dentro do processo legislativo, a gente só tem a ganhar com a aprovação dessa medida. Obrigado, doutor. Vamos falar com o nosso amigo João, João da Financeira. João, qual a sua expectativa da aprovação hoje do projeto? Olha só, muito obrigado, saudar todos os convidados, saudar todos aí, a você, capitão, as pessoas que estão nos ouvindo, eu falo também em nome de milhares de aposentados, milhares de pessoas que têm sim essa necessidade e a gente está indo sim rumo à vitória, capitão, a gente está junto com você e queria falar também mais uma vez, especialmente direto aí para o senhor, que é de pessoas assim que o Brasil precisa, de pessoas assim que traz a voz do povo, a voz do que as pessoas precisam para dentro, para dentro aí, para dentro do Congresso. Então, é isso que a gente quer, é isso que a gente está lutando todos os dias, a gente fala com as pessoas, a gente vê a necessidade real que eles têm nessa aprovação, ela contempla muita coisa e essa ideia do senhor, essa ideia veio sim do senhor, mas ela veio também do senhor nosso Deus lá de cima que iluminou o seu pensamento para colocar junto nesse projeto e essa ideia maravilhosa que com certeza a gente vai uma vitória que vai contemplar as famílias que tanto precisam e muitos outros benefícios que estão anexos aí junto nessa PL e fico aqui o meu muito obrigado às pessoas que estão ajudando, às pessoas que confiam em mim, no senhor e em todos os canais aí que a gente com certeza vai lutar junto e hoje é um grande dia a gente está rumo à vitória. Obrigado, João. Então, tem uma frase que até o Felipe falou no live que me marcou que Deus ele não escolhe os capacitados mas ele capacita os escolhidos, né? A minha mãe falava isso eu comentei para o senhor na última live a minha mãe falava isso para mim. então, então, me sentir capacitado por vocês por Deus nesse momento de contribuir para o nosso país. É isso mesmo, João. Temos aqui um novo integrante do Sexteto que não vai Sexteto agora, Rafael Rafael da Universidade é isso, Rafael? Pode dar um alô para a gente aí. Muito obrigado, deputado. É um prazer enorme estar com essa galera de peso aqui online representando milhares de correspondentes bancários no Brasil e também esse público gigante que são os aposentados, né? A gente era carente de um representante no legislativo que pudesse levar as nossas ideias baseadas na nossa experiência, deputado. Nós aqui vemos de longe algumas coisas e agora tendo uma pessoa tão de perto assim, a gente pode compartilhar dores, a gente pode compartilhar oportunidades, a gente sabe que esse PL aí é um PL que ele amadurecendo, ele pode potencializar ainda mais o mercado e as possibilidades dos aposentados, então, estou muito feliz por estar com o senhor, é um prazer enorme dizer que o mercado de crédito consignado representa boa parte do PIB representa a estabilidade financeira de várias famílias e graças a Deus aqui a gente pode estar falando um pouquinho sobre o que a gente vai ter daqui a pouco, falar também e captar o seu sentimento sobre aprovação, é muito importante, né? Eu sei que o senhor está super empolgado, assim como nós e eu digo isso aqui porque eu falo com muita gente todos os dias, eu quero transmitir aqui a esperança que as pessoas têm nesse projeto, muitas empresas estão olhando para isso com oportunidade de aumentar as suas capacidades e obviamente empregar mais pessoas, então a gente está falando de um projeto que vai estabilizar famílias com aposentados podendo ajudar e várias empresas podendo empregar pessoas, deputado, então assim, para a gente é muito bacana estar aqui com o senhor, conte com a Universidade do Crédito, a Universidade do Crédito hoje é uma referência para poder ajudar muita gente e eu quero estar contribuindo com o que a gente puder fazer pelo projeto, pelo senhor e por todos nós aqui, todos nós somos parceiros. Rafael, um prazer estar falando contigo, as suas palavras só me motivam, me emocionam para fazer um bom trabalho que daqui a pouco vai estar na hora da defesa do projeto e nunca estivemos tão próximos. Lógico que depois vamos falar no final quais são as próximas etapas que não acabou, não acaba hoje, não acaba hoje, temos outros, temos outras tarefas ainda e nesse grupo, quer falar? Pode falar, Rafael. Eu só quero cortar o senhor para me despedir aqui, falar o seguinte, as pessoas têm me questionado para quem exatamente, tem gente que não lê o projeto, mas sobre a restrição desse benefício, se é só para o INSS, quais são os próximos passos, é muito importante de repente falar do básico, tem gente que não lê o projeto e é importante a gente pelo menos... Agora vai ter um trâmite, depois vai para o Senado, depois vai para o nosso Capitão Mor, que se Deus quiser vai estar referendando a nossa iniciativa e só para poder realmente esclarecer e finalizar a minha participação aqui, mandando um forte abraço para o senhor e a sua família. Boa pergunta, Rafael. O projeto, o 2017, ele alcança, ele modifica três legislações diferentes. Uma, ele atinge os aposentados e pensionistas, a outra, ele atinge todos os empregados da CLT, que são regidos pela CLT, e os servidores federais, os servidores civis federais. Ele atinge esses três grupos. É um projeto bem amplo, que vai alcançar milhões de pessoas, só de aposentados são mais de 30 milhões no nosso país. Então, imagina quantos trabalhadores de CLT que vai poder ter acesso também a esses empréstimos com juros baixos. E interessante porque a MP ela fala sobre os trabalhadores da CLT. Então, inicialmente, quando ele modificou o projeto a nosso pedido, ele tinha modificado só a lei 10.820 que é do CLT. E aí, fomos, através da mobilização, e ele se convenceu em colocar na íntegra o projeto, porque a gente sabe que o aposentado é o esteio da família, que o servidor está ajudando toda a família nesse momento de pandemia. Então, ele socorre todos os trabalhadores. Ele acaba tendo uma relação se não direta, mas indireta desses trabalhadores que vão reduzir o salário ou que muitos vão perder o emprego. Tem para responder, Rafael? Perfeito. Perfeito, capitão. Estamos juntos. Essa bandeira é excepcional. O senhor vai estabilizar famílias financeiramente e vai gerar novas oportunidades com as empresas contratando mais. Então, estamos juntos nesse propósito. Um forte abraço. Contem comigo e com todo mundo para poder divulgar o engajamento de toda a nossa rede. Obrigado, Rafael. E o grupo aqui é muito heterogêneo. Nós temos aqui um jornalista de peso, Milton Dantunes. Milton, como é que você entrou nessa questão dos consignados de ser jornalista? E aí, explica para a gente. Fala, pessoal. Fala, pessoal. Boa tarde. Na verdade, através do canal eu acabo pautando vários assuntos e, de forma muito natural, a gente acabou abraçando a causa dos aposentados e pensionistas como um todo e todas as pautas que os interessam. E, a partir de então, a gente percebeu esse retorno deles e essa necessidade de alguém também que pudesse representá-los. E aí, a gente, como canal, busca pessoas com mais influência, como é o caso do deputado. e, nesse conjunto de forças, a gente encontrou outros canais mais direcionados e abraçamos também essa questão da pauta dos 5%, assim como outras que virão certamente. E a alegria que a gente sente com isso é que a gente já vê o resultado, a gente já vê as pessoas se sentindo tão importantes como deveriam ser tratadas dentro do que elas se sentem como pessoa. e é muito bom a gente poder perceber esse feedback tão imediato. Hoje, a gente traz aí, de alguma forma, já um divisor de águas nesse primeiro passo que a gente está dando para essa concretização da aprovação como um todo, sem falar dos próximos passos, mas a gente já entende que o passo principal já foi dado, que vai ser concretizado hoje com essa aprovação, se Deus assim permitir. e, a partir daí, a gente entende, capitão, e todos que me acompanham, a importância realmente da gente dar vez e voz ao povo. Então, assim, eu, como jornalista, eu me coloco, realmente, a gente tem dito isso, eu me coloco no lugar da pessoa, no lugar do outro, e eu tento, de verdade, sentir essa necessidade da dor, da busca pela solução dos seus problemas. Então, isso é muito importante para que a gente faça, a gente coloque em prática isso um pouquinho, e aí, como jornalista, isso me abre muitas possibilidades, eu estou encantado, eu tenho dito que a gente faz política todos os dias, as pessoas são meio avessas da política, mas elas nem entendem, nem percebem que política a gente faz todo dia em casa, e é isso que eu estou fazendo, estou sendo um pouco político também agora, defendendo essa causa. Poxa, parabéns, e eu ter uma voz como a sua, um jornalista, um profissional dessa área, para comunicar, a jornalista tem a facilidade de comunicar, que às vezes você olha o projeto, está com várias leis ali, e a pessoa que não está acostumada ao ler não vai nem conseguir entender o que está falando, e tem um jornalista que vai comunicar isso de maneira que todos entendam e qual o impacto disso na vida das pessoas. usando uma linguagem mais fácil para que eles entendam. É muito importante, então ter um jornalista aqui na equipe é sensacional, às vezes o capitão vai falar, às vezes, de maneira, como advogado, como doutor santo, o juiz e tal, e o jornalista, ele tem um, tem a expertise de como se comunicar, né? Agora eu quero falar com a Jéssica, né, do fator capital, ela bota aqui, fator capital, ela não dá mole não, bota nem o fator capital, não dá mole não, quatro horas. Não, não é nem. Jéssica, ontem você me fez chorar aqui, por favor, manele nas suas palavras. Tá bom, capitão. Na verdade, na verdade, não é nem uma questão de propaganda, capitão, é uma questão de que o movimento vem à frente do meu nome. Eu sempre falo isso, sabe? Mas, na verdade, a minha fala hoje, ela é direcionada para todos os outros 512 congressistas. Não sei se estão nos ouvindo, mas eu espero que sim. Por quê? Teve uma fase na minha vida muito difícil, como todos passaram, em que era uma derrota atrás de derrota. Eu só perdia. Eu lutava, eu entrava nas minhas brigas e levantava todo dia de manhã e batalhava e corria e fazia e vinha a vida e era porrada atrás de porrada, eu só perdia. e eu ia para a lona e caía e levantava de novo e eu sinto que tanto aposentado como muito correspondente bancário está nessa fase. A pandemia, ela deu um socão na cara de toda a população. Vocês me desculpem, até a minha linguagem talvez está sendo um pouco mais informal. Mas ela chegou assim e deu com os dois para o peito de todo mundo. E hoje, a gente precisa demais dessa vitória. A gente precisa muito disso. Eu acredito que o capitão, ele está tudo muito bem alinhado. Eu sei que o senhor está alinhando isso, eu sei que o senhor está fazendo tudo. Ontem falamos, né, que o senhor foi uma grata surpresa para nós. Mas eu quero falar para os outros 512 deputados. Hoje, 30 milhões de aposentados, mais uma classe que a gente estima em torno de 1,2 milhões de correspondentes bancários, que é os correspondentes mais os seus funcionários, mais servidor público. Gente, se nós for somando essas categorias, a gente está chegando em 70 milhões de brasileiros. Essas pessoas precisam dessa vitória. Eu sinto que é isso que eu tenho que falar. A gente tem que ir para as redes sociais e a hashtag aumenta a margem, hashtag gigantes do consignado, que é justamente para isso, para que a nossa voz seja ouvida. Eu até brinquei, eu faço o que a Yasmin faz hoje no vídeo dos nossos grupos. ó, gente, vamos fazer barulho nas redes sociais. Essa é a nossa voz hoje, porque todos nós estamos lutando uma batalha e essa é uma vitória que nós precisamos hoje. Terão outras que nós temos que brigar? Sim, né? A gente tem Senado, tem umas coisinhas aí, tem mais uns dias, mas vamos concentrar nessa hoje nós precisamos dessa vitória. Então, assim, galera, é o meu apelo para os deputados e é o meu apelo para a nossa massa, para toda a tropa, para todos os meus fatores. Gente, por favor, vocês sabem que vocês são fatores porque o sinônimo é aquele que faz, o agente de mudança. Então, por favor, todo mundo se mobilizando para que a maioria dos deputados continue escutando o nosso barulho. e é isso que eu queria falar. Posso completar? Posso completar? Claro, nega. Acho que daqui a pouco a gente já vai acabar, inclusive, acho que o nosso tempo está estourando aí, mas acho que para a gente deixar toda a energia positiva, acho que a gente já vem aí de uma tomada com lives, com entrevista com o capitão, sempre muito exposto a nos ajudar e tal. Acho que todo mundo aqui fazendo um pouquinho, além da gente aqui, pessoas lá fora, a Ju com os robozinhos do bem, muita gente bacana. Vou convidar aí os nossos colegas, então é tirar a câmera aqui do mundo. Vamos mandar energia positiva. Bora lá. Essa primeira etapa aqui para a gente ganhar. Vamos lá, gente? É isso. Olha, acho que esse barulho tem muito a ver com o jeito de viver. Acho que a gente precisa, por onde a gente andar, a gente precisa fazer barulho. A gente não pode passar na vida das pessoas em silêncio. A gente tem que passar na vida das pessoas e fazer esse barulho. Barulho positivo. Emanando forças positivas, ajudando pessoas. Eu acho que é essa, como o João falou, essa é a nossa missão aqui na Terra. De fazer barulho, sim. Então, faz todo sentido fazer barulho. A nossa vida tem que ser essa mesmo, fazer barulho. A gente não pode passar essa vida desapercebida. Então, vocês são a prova disso. Esse projeto, primeiro, é uma grande demonstração da democracia. que é um projeto que surgiu no apelo popular de várias pessoas pedindo o projeto. O governo, quer dizer, o governo era para ter feito antes por medida provisória. Lembrando que o governo Bolsonaro, ele reduziu os juros da margem consignável, ele aumentou o prazo, mas faltou aumentar a margem. Aí vem a democracia. O governo não fez, mas o povo quer aumento da margem. solicitou os seus representantes e aí construímos o projeto, construímos o projeto e o projeto para ser aprovado, ele leva muito tempo, ele demora. Mas, como o momento é ímpar, é um momento de pandemia, de estado de calamidade, ele ganhou uma, um, um, ficou mais acelerado, porque não dá, você precisa aprovar, porque você precisa salvar vidas, precisa mudar a legislação, fazer projetos para que a gente tire o nosso país nesse buraco e saiba o mais vidas possível. Então, nós conseguimos agradecer o presidente da casa, Rodrigo Maia, por fazer, por ter essa sensibilidade de que o projeto é importante para o país e colocar e fazer a negociação para colocar o projeto na medida provisória 936, que é uma medida provisória muito importante, que já está em vigor, que tem salvado milhares de empregos. Agora, além de salvar milhares de empregos após esse relatório, após ser aprovado também no Senado e sanção do presidente, ela vai ter um plus, que é a margem do consignado. É o aposentado, o pensionista, que está vivendo num momento difícil, que é do grupo desmisco, essa pandemia, que virou esteio da família, muitos perderam seus empregos, esse aposentado vai ter uma oportunidade. voltando à fala inicial, com responsabilidade, ele vai usar esse recurso, esse empréstimo com juros baixos, com prazo longo, ou para colocar um negócio, ou porque precisa ajudar um parente, ou precisa comprar um equipamento para a sua sobrevivência nesse momento de pandemia. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês, por ter me dado essa oportunidade de ter o contato com os aposentados, principalmente, que eu falo em especial os aposentados que estão no grupo de risco, que sofrem mais durante essa pandemia, por ter chegado, por ter trazido esses aposentados até mim. Então, eu tenho conversado com vários e um carinho tão grande que eles estão passando por mim e mostrando de maneira simples como é importante esse projeto na linguagem dele. Capitão, isso vai me ajudar porque eu quero abrir uma empresa de cachorro quente. Capitão, isso vai ajudar porque eu quero ajudar o meu familiar que perdeu o emprego, que eu quero mudar o negócio. Então, são milhões de pessoas. Imagina, cada trabalho de vocês, além de estar ajudando os correspondentes financeiros a trabalhar, a abrir o seu emprego, que vão sustentar a sua família. A gente fez um cálculo, é quase um milhão de pessoas que vão se movimentar e gerar negócios no nosso país. E milhões de aposentados que vão ter acesso a esse crédito com juros justos, que não vão estar presos àqueles agiotas criminosos ou até os agiotas legais cobrando juros absurdos. Vocês vão disponibilizar isso. Então, o trabalho de vocês não é apenas emprestar dinheiro. É muito mais do que isso. O trabalho de vocês vai além, além disso. Vocês vão ajudar a construir sonhos, vocês vão ajudar pessoas, tornar pessoas melhores, a viver de maneira melhor. O trabalho de vocês é muito importante. E eu quero ser, eu já sou, eu quero ser o deputado federal, representante dos aposentados, dos pensionistas e dos representantes, os correspondentes financeiros. Já é, já é, né? Inclusive, até tem pessoas emocionadas aí no canal com as suas palavras, né? Eu tenho certeza que Deus está emanando aí do seu coração porque o senhor nas suas palavras emana emoção nas pessoas que nesse momento estão nos assistindo, com certeza. Pessoal, eu vou deixar uma coisa aqui, eu queria pedir que o senhor fez uma mensagem generalista para todos os aposentados que são os mais afetados e que vão ser mais socorridos, mas manda uma mensagem especial aí para o correspondente para motivá-los a se engajar nesse projeto e nas demais ações que a gente estiver propondo, por favor. Mas falei, você não presteu atenção. Eu falei... Prestei, prestei, eu tenho... Deu uma falha. Que os correspondentes financeiros eles já têm um representante que sou eu de qualquer disposição. E segundo, o trabalho de vocês é um trabalho muito importante, um trabalho digno, que vocês são muito maiores do que emprestar dinheiro. Vocês ajudam a mudar a vida das pessoas, vocês ajudam a construir sonhos. Então, quando você foca em ajudar, em beneficiar o próximo, o dinheiro ele vai ser consequência. Então, parabéns a todos os representantes financeiros, todos os correspondentes financeiros. Vocês estão vocês estão no caminho certo e essa mobilização precisa continuar. Porque tem outros projetos que nós podemos desenhar juntos, a várias mãos. Então, parabéns a todos os correspondentes financeiros em todo o país. E do Amazonas, cara, poxa, pena, não tem ninguém do Amazonas aqui hoje, mas em especial do Amazonas lá, a minha terrinha. Capitão, muita pauta sua que a gente quer abraçar também. Estamos olhando as suas peles lá, capitão. Muita coisa boa. A nossa, o capitão está lascado, porque está todo me olhando nele. Exatamente. Pauta em favor das mulheres, em favor da segurança, em favor dos policiais. A gente está de olho, capitão, e queremos também dar visibilidade para elas. Poxa, eu fico emocionado. Jéssica, para de me emocionar. Não, Jéssica. Ontem mesmo, eu... Você trabalha direito, meu, tem que ser valorizado. Ontem mesmo, aqui na equipe, na Rio, gente não faz nada sozinho. O capitão, às vezes, é o que menos trabalha. Eu tenho uma equipe maravilhosa, que tanto em Manaus como aqui em Brasília, que nós trabalhamos manhã, tarde e noite, tentando fazer o melhor para o nosso povo. e ontem surgiu um projeto que está acontecendo na Argentina, que é um projeto chamado Máscara Vermelha. O que é que é isso? Como o Brasil é o quinto país do mundo que mais comete feminicídio, e nesse momento de pandemia, o agressor está com mais contato com a vítima nesse confinamento. e nós queremos aumentar o canal para que essas vítimas possam ser ouvidas e serem resgatadas. E na Argentina, eles estavam utilizando as farmácias. Como poucos lugares estavam abertos, as farmácias estavam abertas e foi criado um protocolo de um código chamado Máscara Vermelha na Argentina, que a vítima ou vai por telefone pedir um produto e fala Máscara Vermelha, ou quando está na própria farmácia e existe um protocolo para que o despachante acione a polícia para tomar as devidas providências. É um projeto simples, mas que pode salvar também vidas. Você acabou falando isso e aproveitei para divulgar aqui também. A gente está de olho e nós queremos ajudar a divulgar isso. Falo pelo Sesteto, nós já comentamos alguma coisa no grupo e a gente quer divulgar muitos projetos seus nessa questão do feminicídio e segurança das mulheres. É uma pauta pessoal minha. Eu até lhe escrevi em algum momento sobre isso e eu acho bem importante falarmos. Aproveitar a margem para dar a sua visibilidade. Agora não vai atrasar para a votação que está começando lá. Senhores, minha continência e tudo o que tinha falado eu já falei para mim. É um prazer, uma honra estar sempre com vocês aqui. Esse barulho que vocês fazem é um barulho de Deus. Com certeza. é para ajudar, é para construir sonhos, é para transformar a vida. Um abraço. Fiquem com Deus. Vamos cobrar todo o Brasil agora, hein? Vamos lá no WhatsApp, mensagem, faz aí os grupos, acham os grupos. Agora não é momento de esquerda nem direita, para cobrar todos. Um abraço. Todos juntos de coração. Bora, tropa! Bora, tropa! Bora! Então, pessoal, encerrando a live, como de praxe, eu costumo deixar uma mensagem. E a mensagem que eu tenho para vocês é você não sabe o quão forte é até que ser forte é a sua única escolha. nós estamos nessa situação. Nós já cansamos de serem pisoteados e esmagados por esses políticos que estão lá. E agora a gente está tendo voz para poder falar com eles e cobrar deles, tá? Através dos canais de YouTube, das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, dentre outros. Então, pessoal, vamos ter foco porque ser forte é a nossa única opção agora. Vamos nos manter unidos, vamos manter o foco que a gente vai conseguir chegar nos nossos objetivos. Beleza? Abraço e até o próximo vídeo.